Todo mundo de verde, mas o América viu o tom e a situação mais escuras por parte do Berlândia. E com Neneca deixando a bola molhada que cara, o time da casa quase abriu e cresceu no jogo. Teve chances não convertidas, mas aplaudidas. O Coelho só conseguiu chegar lá pelos 25 minutos e numa bola de longe, mas que assustou a galera. Aliás, e a galera? Não deixou na mão. Quem foi para conhecer o time foi logo detectando as falhas. Para mim faltou definição, o time está bem, domina bem o jogo, toca bem a bola, manda no jogo, só não está definindo. Faltando definição com tanto atacante contratado? É, não seja por isso. Esquerdinha, não a bola direitinha, fez a obra, fez a vontade da galera e fez com classe. Mudou o placar e a opinião do torcedor, que só tinha bons olhos para a defesa do Berlândia. Ótima defesa. Com o Carlão chegando aí, que eu gosto muito do futebol do Carlão, acho que vai melhorar muito mais. Acho que a defesa está firme. Os dois alas é bom. Para alegria ou tristeza geral, mudança quase geral no segundo tempo. No verde ficaram só três, um deles esquerdinha, para pegar a bola rebatida por Gleiton e aumentar o Berlândia 2x0. Aí ficaram claras as opções dos dois treinadores. O jogo treino ficou mais só para treino. Esquerdinha saiu, está aí falando da vitória e do golaço. Sempre bom estar fazendo gols. Espero estar dando continuidade aí. E com certeza, só que o objetivo maior é estar sempre ajudando a equipe e tentando fazer bons jogos. Daí para frente, com tanta mudança e o peso da pré-temporada, o Berlândia só conseguiu assustar o goleiro com o Renan, de longe. E ainda viu o Lula desviar a cobrança de falta e diminuir. Mas também foi só isso que o América conseguiu. Para a dura confirmação do técnico Givanildo, desse mato tem que sair mais coelho, não é professor? Preciso que se treine bem, sempre com disposição, com vontade, para você adquirir uma condição de jogo. E no jogo, mais ainda, aí é que você consegue adquirir. E por isso que a maioria dos treinadores e do próprio jogador, ele diz, não, lá, aqui há dois jogos, três jogos, é que o time vai chegar onde quer, naquela condição física, né? Porque a parte física, ela ajuda na parte técnica. O jogador pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele estiver mal fisicamente, as pernas não obedecem, a cabeça não obedece. Então ele passa a ser um jogador normal.